Atenção, vamos fazer a coreografia. E aí, João, coreografia do Olha Ele Aí. Atenção, olha aí pra fazer, Meme. Olha Ele Aí. Olha Ele Aí. Dança você em casa também. Olha Ele Aí. Eu tá bom. Chegou, Chegou, Joãozinho, bem-vindo, velho. Vai dar namoro, cara. Prazer, Rodrigo. Aí, João é bom. Olha, meninas, olha o que o homem é bonito, meninas. Olha isso. E é isso aí, viu? Ô, Vitor, você faz aula de canto? Não. Então, vamos lá no canto que eu te dou uma aula. Juntos, senta lá. Receba, receba. Ela quer sentar lá. Ela quer sentar lá do outro lado. Dá um calmante pra Gabi, pra ver se dá uma baixada. Eu não... Eu joguei isso, cara. Então, você tá ali. Ô, Joãozinho, você tem quantos anos? Eu tenho 25. Você vai... Ai, eu perdi. Ai, você vai ficar aí agora. É brincadeira, hein? Esse você quer participar? Não. Muito bem. É, eu vou fazer entrevista que pode ser que vai indo muito bem aí no final daquela, sabe? Daquela fundada. Pois é. Calma lá. João, você tem quantos anos? Eu tenho 25. Você faz o quê da vida? Então, eu tô me formando em engenharia, mas sou modelo fotográfico também. E você é cantor há quanto tempo? Então, me arrisquei hoje. Nunca fui cantor. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que você cantou, foi hoje. Foi hoje. É, a gente viu. Essa pinta dele é muito linda, Faro. A pinta dele é muito linda. Você deixa eu fazer a entrevista. A pinta aí, Igor. A pinta da testa dele é muito linda. Eu não quero saber da pinta. Eu não quero saber de... Entendeu? Não quero saber. Esqueça tudo. É linda só a pinta. A pinta dessa conversata e da Angélica, você nunca elogiou, né? Foi a da Angélica, eu nunca elogi aí. Então... Ô, João. Ai, ai. E você lá no Rio de Janeiro tá sozinho há quanto tempo? Tem oito meses. Oito meses. É verdade que você tem um dom de fazer rima que é muito legal? Isso. Como é que é? Você pega uma batida e aí você... Peraí, não falei ainda pra botar ritmo. Tira essa porcaria. Cavalo. Você toca e... Toca não. Põe a batida e você... E eu vou rimar. Tá, se ele colocar a batida antes da hora, Não é pra colocar a batida quando eu falar. Porque eu falo a batida, você já põe a batida. Esse homem é um cavalo. 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 Vamos lá, João. Cavalo. Então você faz... Se eu falar que você faz rima e ele botar a batida, eu vou embora. João, então você faz rima. Isso. Aê! Vim aqui no Rodrigo Faro e vou mandar improvisada. Quanto a mulher é linda, quase me esqueci da decorada. Peraí, peraí. Eu quero fazer a apresentação direito. Então tá bom. Então agora, meninas, nós vamos mostrar pra vocês do que o João Vitor é capaz. Ele faz rimas bem legais. Bem legais. Me falaram que é muito legal. E vamos ver principalmente você, Gabi, que eu tô vendo o seu interesse, né? Tá num interesse, eu nunca vi. Quero ver a rima. Então você faça uma rima geral e depois eu vou pedir pra você fazer uma rima específica pra Gabi. Beleza? Então, agora sim. Bota a batida. Vai! Eu vim aqui no Rodrigo Faro e vou fazer a improvisada. Quanto a mulher é linda, quase me esqueci da decorada. Meu nome é João, vim lá de Macaé. Se ficar comigo, vai esquecer aquele mané. Dia 12 já passou, fiquei sozinho e desolado. Mas eu tenho fé que no Natal eu vou passar acompanhado. Ô Faro, vê se me ajuda a encontrar uma namorada. Não aguento mais assistir Netflix só com a galera casada. E pra finalizar, eu vou mandar a última rima. O que mais que eu preciso fazer pra conversar com essas meninas? Você é bom mesmo, hein, Grande? Você meio fora do ritmo, né? Ô Gabi, volta! Foi legal! Foi legal! Foi meio fora do ritmo! Que viagem é essa, véi? Volta, Gabi! Volta, volta! Mandando eu voltar! Why now? Why now? Quer continuar sentada aí? Calma, eu acho que ele tem algo melhor pra mostrar ainda, né? É, ele vai fazer uma só pra você agora. Tá, eu vou esperar a minha. Ô João, eu quero uma cantada agora. Eu quero uma rima agora. Posso mandar uma cantada? Ih, tem certeza? Tem certeza! Atenção, atenção, atenção! Uma cantada pra você, Gabi! Tá bom, vai! Mas é do nível Faro ou é... qual é o nível da cantada? É do nível Faro. Nível Faro? Ai meu Deus! Então é... Por que? Eu não entendi ele! Não, não entendi ele! Tá, eu vou melhorar. Você não é beliche, mas tem dois colchão. Nossa Senhora! Não é boa? Não, não é boa não. Mande uma cantada boa pra Gabi. Vamos lá! Gabi, fica comigo que eu te faço esquecer o Alex. Que Alex? Que Alex? Nem ficou comigo e já esqueceu. Receba! Esqueça tudo! Ai! Tome! Que papel! Vai, vai, vai! Agora eu vou arrebentar! Então vai! Você gosta de açaí? Ok! Então, tá disposta a açaí comigo? Não, 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 não! Não, não, não! Dá licença! É assim ó... Escuta essa aqui ó... Lá vai! Lá vai! Amanhã é meu aniversário. Hum? Vou fazer uma festa. Tá. E pra você entrar, você precisa pegar o convite. Prazer e convite. Uh! Receba! Esqueça tudo! Vou ter uma cancelada, vou te dar pra cá. Não é não, gente! Eles estão muito fracos! Ai você gosta, fica todo lindo! Jôzinho! Jôzinho! Hora de perguntar pras meninas, eu vou começar logo com ela que foi até sentar ali por sua causa. Vai não! Gabi Martins, você vai dar uma chance para o João? João! Olha só! Deixa eu ver sua pinta de perto. Eu também quero ver a pinta dele de perto. Você quer ver? Eu sei, eu sei! Não, não, não! Não, ela é bem bonito mesmo. Olha, eu vou deixar... Gente, essa Gabi tá muito acenhada viu, Gabi? Vou deixar pra minha amiga aqui. Ela tá com um recorte tão grande aí do lado, ela tá com uma raiva. Ela e a Maura tá com uma inveja. Muito bem. Antônia, vai ou não vai com o João? João da Luz! Eu achei isso um pouco fora de ritmo, mas acho que eu vou sim. Vai? Então vai lá, Josiê! João da Luz! João da Luz! Pera aí, alguém vai querer furar o... Aí a Gabi, a Paula ficou com inveja. Já fez a escolha? Paula, você vai querer também? Tá disputado. Não, ele já fez a escolha dele. Não vai querer? Vai querer, Adri? Eu não gosto de disputa. Não vai querer, vai querer, Marcelo. Eu prefiro as casadas. Então, vão lá conversar os dois. João da Luz! João da Luz! Nunca vi isso, hein?